A Rede Globo é parceira, é prostituição do diabo, quem tem dúvida disso? A propaganda do carnaval, globeleza, é uma coisa absurda, desrespeito à fé, blasfêmia, ofensa ao Espírito Santo, ofensa à palavra de Deus. É uma coisa realmente gerada pelo demônio. A Globo é hoje a incubadora que gera os demônios, os espíritos malignos. E nós vamos ficar de braços cruzados aceitando isso. Devemos levar isso diante do nosso Presidente da República, diante dos nossos governantes. A Globo tem que cair por terra, é diabólica, está ferindo a nossa família, e está cada vez mais atentando contra as famílias, exaltando a prostituição, exaltando a pornografia, homossexualidade, religião de gênero. A Globo brinca com aquilo que é sagrado, despreza a nossa fé, desrespeita a casa de Deus. A Globo realmente é a expressão total, é a encarnação do diabo. E você acha que é brincadeira, que o Pato está falando forte? Muito pelo contrário. Quando eu vi essa propaganda da Globo, alguém trouxe a mim, eu fiquei assim, estarrecido de ver a zombaria, a falta de respeito, de um carnaval que gasta o dinheiro do povo, que tira o dinheiro do povo para alimentar a vida de pessoas vadias, irresponsáveis, pessoas que não têm fé, que vivem como se fossem donas de si mesmo. Mas tudo mais tarde, eu quero ver onde vão estar essas pessoas. Não é praga, não é audição, não. É realidade. Hoje nós zombamos de Deus. Hoje nós desrespeitamos a Deus. E a Globo se alimenta do demônio. O alimento do demônio no pecado, então ela gera mesmo o pecado e recebe do demônio e apaga para se tornar poderosa diante dos homens. Diante dos homens, quem sabe, nessa sociedade que dorme na fé, a Globo se torna agora a dona de todas as coisas, mas ela está por cair por terra. Não vai demorar muito ela cair por terra. Vamos levantar nossa voz. Vamos boicoitar a Globo 100%. Não faça uso da Rede Globo em nenhum momento. Por favor, se você é uma pessoa que tem fé, uma pessoa responsável, veja o que está acontecendo. Veja o que está acontecendo. É hora de gritar, levantar nossa voz, de dizer que nós somos um povo que tem fé, um povo temente a Deus. Não apenas os católicos, mas os cristãos do mundo inteiro. Vamos às ruas. Vamos boicoitar a Rede Globo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo.